A quadrilha armada, composta por pelo menos quatro integrantes responsável por assaltar uma joalheria no shopping internacional em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, pode ser a mesma investigada por outros três assaltos do tipo. A polícia já desconfia da participação de dois criminosos com passagens por roubo. Um terceiro integrante também está perto de ser revelado. As identidades foram recolhidas por meio de digitais em um dos carros que foi abandonado pelo bando. O Deike assumiu essa investigação, Datena. Isso porque a delegacia que investiga roubos a joalherias sabe que o mesmo bando é responsável por pelo menos outros três ataques do mesmo tipo. São eles do shopping Ibirapuera, o do Pátio Paulista e de um outro shopping em Campinas. Um dos veículos usados durante a fuga é esse Ford K branco, que foi abandonado cerca de 800 metros do shopping. Há a suspeita que mais criminosos estejam envolvidos no apoio à fuga dos bandidos. O veículo já foi periciado e foram encontrados uma cápsula de revólver e o projétil. Os agentes também descobriram que o carro é produto de roubo e que estava com a placa adulterada. A quadrilha fugiu em um outro veículo que até o momento não foi identificado. Segundo informações preliminares, os bandidos conseguiram fugir com quatro malas de joias. A joalheria ainda não informou ao certo o que foi levado. A quadrilha tem o mesmo modo de agir registrado em outros casos. Dois bandidos entram primeiro no shopping e depois mais uma dupla. Sempre armados com revólveres ou com armas de grosso calibre e com máscaras para dificultar a identificação. Mas alguns nem se dão o trabalho de se esconder. Já nas joalherias anunciam o assalto. Fazem a limpa no mostruário e nos cofres, onde ficam as joias de maior valor. A segunda delegacia do patrimônio do DEIC, que investiga roubos às joalherias, junto ao 5º Distrito Policial de Guarulhos, analisam as imagens de câmeras de segurança tanto da loja como as do shopping. Gravações obtidas pelo Brasil Urgente mostram a movimentação do bando momentos antes do carro branco, utilizado na fuga e que na sequência foi abandonado. Os próximos passos da investigação se concentram em ouvir testemunhas, principiores que foram obrigadas a sair de mãos dadas com os criminosos e também os seguranças que foram feitos reféns.